Hora de conversar com o Filipe Killing, pela primeira vez desde 1942, alvos civis de Moscou foram alvo de um ataque aéreo, o que coloca Putin numa situação, se não delicada, pelo menos embaraçosa, porque ele garantiu que o território russo ficaria livre do conflito na Ucrânia. Killing, consequências desses atos, desses ataques, nas últimas horas, bom dia pra você. Bom dia, Megali, Sheila, Carly, a todos que nos acompanham. Essa é a grande pergunta, qual será a resposta da Rússia diante desses ataques? O Ministério do Exterior disse que a Rússia se vê no direito de adotar as medidas mais duras para responder a esses ataques com drones. Foram pelo menos oito, segundo o governo de Moscou, mas alguns veículos de imprensa estão falando em mais de 30. Esses ataques aconteceram numa área super nobre da capital russa, houve danos estruturais, duas pessoas ficaram feridas. O presidente Vladimir Putin afirmou que a Ucrânia é responsável por um ato terrorista que tentou atingir civis e que isso seria uma retaliação pela destruição de um quartel general em território ucraniano. O próprio Vladimir Putin reconheceu que o sistema de defesa antiaérea precisava ter trabalhado de forma um pouco mais eficiente e também fica a dúvida se esses drones foram lançados a partir de território ucraniano ou de território russo, porque a parte da fronteira ucraniana mais próxima à capital, Moscou, há uma distância de mais de 400 quilômetros. Ou seja, será que drones sobrevoaram tanto tempo, esse espaço tão longo, sem serem detectados? Isso, claro, levanta questionamentos. Os destroços desses drones foram recolhidos por autoridades da Rússia e agora fica a expectativa para saber se eles conseguem identificar de onde esses drones foram fabricados, porque há um ponto muito sensível. A Rússia sempre deixou claro que não iria tolerar que armas fornecidas pelo Ocidente fossem usadas para atacar território russo. O Reino Unido logo se manifestou e disse que nenhum material enviado pelos britânicos foi usado nessa ação. Os Estados Unidos disseram que, reiteram, que só trabalham para que a Ucrânia possa retomar território perdido para o exército russo, que não apoia o ataque a cidades russas. Pelo que se dá para ver numa imagem, e aí analistas estavam analisando, uma imagem muito clara, seria um drone de fabricação ucraniana, pelo menos um deles. Esse ataque a drone acontece na esteira, depois de Kiev, a capital ucraniana, ter sido atacada três vezes, num período de 24 horas. Um desses ataques aconteceu em plena luz do dia, isso não é comum, e forçou milhares de pessoas, incluindo crianças, a buscarem refúgio em bunkers ou até mesmo em estações de metrô. No dia de hoje, aconteceram mais ataques a drones a território russo, numa refinaria de petróleo que acabou pegando fogo, em uma outra refinaria, mas que, segundo a Rússia, não sofreu nenhum dano. Houve também um outro ataque, numa cidade russa, em que pessoas ficaram feridas, e em Luhansk, que é uma região da Ucrânia, mas que está sob domínio russo desde a anexação no ano passado. Agora, resta saber como que a Rússia vai responder. Já houve, recentemente, aquele ataque com drones ao Kremlin, que a Rússia falou que seria tentativa de assassinato ao presidente Vladimir Putin. Mas o que aconteceu ontem foi a primeira vez que há danos concretos a prédios na Rússia e também civis sendo afetados. E muitas questões que se levantam, a principal delas, como que a Rússia vai reagir? Há expectativa de que uma retaliação muito forte possa aparecer. Mais uma, porque a Rússia segue fazendo muitos ataques a território ucraniano. Bom, dizem os especialistas que a Rússia é extremamente vulnerável a ataques com drones. Primeiro porque é um país gigantesco, continental. Segundo porque tem uma fronteira muito grande com a Ucrânia, são 2.200 quilômetros. É uma fronteira gigantesca. Mas também porque os seus radares são projetados para detectar aeronaves e mísseis bem maiores. Então os drones passam meio que despercebidos. E passa despercebido também o fato de que a gente vai se aproximando do verão no hemisfério norte, né, Kirin? E aquela história lá de que o inverno seria o waterloo da OTAN e da Alemanha que congelaria sem o gás russo, não se concretizou. É claro que houve dificuldades, mas o inverno passou e a guerra continua. E vai se tornando um enorme constrangimento para Vladimir Putin, que aparentemente não tem mais como ganhar. Mesmo ganhando, vai perder. Porque se o esperado era uma invasão territorial de horas, de dias e não semanas, e a conquista lá de Kiev, a deposição do governo ucraniano em tempo recorde, a gente está vendo algo muito diferente. Agora com ataques à área civis de Moscou, algo inédito em mais de 80 anos. Isso não é brincadeira. Temos musiquinha, Karininha? Temos, mas não é de compositor britânico. É um americano, mas é porque tem notícia. Hermes e Renato. Isso mesmo. Essa música de Quincy Jones, Money Runner, era da abertura de Hermes e Renato. E a notícia é triste. O Gil Brother, sabe o Huawei de Petrópolis? Está internado e vai precisar passar por uma cirurgia de altíssimo risco para retirar um coágulo do cérebro. Chance grande de ter sequelas, segundo os familiares. Ele está internado. Ele tem 65 anos, né? Está internado no Hospital Clínico de Correias, em Petrópolis. E tem uma nota aqui da assessoria dele. Em respeito aos fãs, queremos informar que, com toda a sua garra, força de vontade, está reagindo ao tratamento e ansioso para estar com vocês novamente. Pedimos que continuem em oração e mandando força. Queremos que venceremos essa batalha, diz aqui a assessoria do Huawei de Petrópolis. A nossa força também, toda a nossa torcida para a recuperação dele. Ele que criou o bordão. Ah, você é criado com a leite com beira. É, vários bordões, alguns a gente não pode repetir agora, né? A maioria. A maioria. E, Linho, beijão para você até amanhã. Super beijo, até amanhã.